o Jorge traz o ouro em Jorge traz o ouro lá em Isaac traz o ouro para nós nem traz o ouro para nós hein mano as rachas tudo tomando banho no aeroporto vocês vão tomar banho no aeroporto a gente não tem um banho nem em casa direito vou tomar no aeroporto período não espero chegar no hotel mesmo tomo só no hotel gente eu assisti a série que vocês tanto me indicaram que as séries do Royal não é no negócio lá Young Royal acho que é isso aí babado achei péssima horrível Elite é de longe muito melhor muito mais bem feita coragem a série devagar quase parando monótona nossa eu tive que voltar 30 mil vezes porque eu não conseguia assistir porque eu tava dormindo no meio da série foi horrível não gata não faz isso não assiste entendeu tira suas conclusões depois você fala né pelo amor de Deus é mais uma só porque eu falei que a série que eu não gostei da série você não vai assistir babado pelo amor de não faz só isso um traz o ouro em e o do greche traz o ouro para a gente e a pessoa tá o que ó ele tá querendo supervisionar que já não quer nem sentar ó ele é do que da bagunça tá todo mundo bem tá todo mundo bem pode ser essa máscara também pode muito obrigada muito obrigada obrigada nossa um aeromoço desses hein nossa senhora esse aeromoço ó vai gente ae bacara não sei como é que tá chegando em alta gente ó já tem presente da samsung já tinha no quarto um monte de coisa que a roupa que a gente vai usar na vila e aquilo ali um presente da samsung não vi ainda que que é vou ver depois é a gente acabou de chegar no quarto a gente tem academia hoje foram 24 horas de voo quase foram dois voos um de 10 10 e meia e o outro também de 10 e meia por aí foi lá mas estamos vivos a gente tava vendo aqui a mala tem tipo muita coisa eu não vou conseguir ver hoje eu não vou abrir isso aqui porque eu acho que a gente só vai usar na vila e a gente só vai pra vila dia 20 gente né Jorge é isso aí só dia 20 não vou mexer nisso aqui que eu vou bagunçar tudo estou a banho tem chip eu tô chocado com o mesmo real com os mimos hein que a samsung abalou para gente que a gente chegou aqui já tava no quarto o chipzinho que a gente vai usar aqui durante a olimpíada inteira que a gente já tava na saga atrás a gente ganhou esse celular barbadeiro ó milhões e o fonezinho gente eu amei e a capinha tem a capinha também do fone a capinha do fone milhões também e a garrafinha mas a garrafinha a garrafinha ninguém vai usar muito garrafa não né se bem que a gente vai usar bastante aqui gente eu tô chocada com os mimos e eu preciso ao banho nossa eu tô assim porca gente o Jorge já abriu dele olha isso que gracinha tem os aros nossa ele é muito lindo tipo realzão olha nossa eu adorei já vai arrasar no chipzão dele arrasou em Jorge parabéns segura junto joga o negócio E aí E aí E aí